Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu colo de algodão, eu sou a Débora Se você não é nova por aqui, já inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo Porque nós estamos rumo aos mil inscritos Posso contar com a sua inscrição? Tenho toda a certeza que sim E no vídeo de hoje, a gente vai na consulta pré-natal no posto de saúde Sim gente, a consulta hoje é do SUS e quando eu voltar eu vou contar tudinho pra vocês Então, vem comigo? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Já é o outro dia, eu fui ontem à tarde, final da tarde na consulta Tô aqui toda descabelada, acordando agora Aí eu resolvi sentar um pouquinho aqui Antes de começar qualquer coisa no dia pra já contar tudo pra vocês Eu cheguei no final do dia ontem, muito cansada Fui fazer coisas e quando eu vi o dia acabou Então falei, deixa eu sentar aqui que eu quero já contar tudo pras meninas Antes que comece o dia Então gente, ontem a minha consulta já era 4 horas da tarde Eu fui atendida com uma hora e meia de atraso Eu cheguei a ser atendida 5 e meia Mas também, além de chegar no posto e ter várias gravidinhas lá Com atendimento já atrasado A grávida que entrou na minha frente pra ser atendida Já estava de 38 semanas E assim que ela saiu da sala, a bolsa dela rompeu E foi uma correria Chamaram o médico, aí o médico teve que parar os atendimentos Foram acionar o SAMU pra deslocarem ela pro hospital Então tudo isso gerou atraso Mas são coisas que acontecem E eu estava muito tranquila Eu assim, gente, quando eu vou pra consulta Principalmente no posto de saúde Eu vou sem pressa Porque eu sei que é uma consulta que demora É uma consulta que eles conversam mesmo com você Querem saber como você está E também podem acontecer atrasos Gente, não adianta você ir pra consulta Já com uma outra coisa marcada Na sequência Ou querendo ir embora logo Você tem que ir com a cabeça bem tranquila mesmo E aí, meninas O médico achou minha fisionomia muito boa Ele me pesou Ele viu que eu não aumentei de peso E ele foi até, eu acho que um pouco radical Mas Eu vou tentar Vamos lá O que ele falou pra mim? Ele falou pra mim Que como eu estou Cinco meses agora, né Amanhã é quinta-feira E eu vou E eu vou Completar 19 semanas amanhã Então O que ele me pediu? Ele me pediu Pra eu tentar manter esse peso Até o final da gravidez Porque eu já estou acima do peso Então ele falou assim O ideal é que você mantenha o seu peso Até o final da gravidez Porque você está com cinco meses agora E você precisa Ver se você consegue manter Você vai ganhar peso Vai ter mais fome Mas ele falou assim pra mim Que o meu grande aliado Vão ser as caminhadas Gente Ele falou Débora, você está caminhando Eu falei Eu vou ser bem sincera Eu comecei agora Porque os dias que estavam muito frio Aqui em São Paulo Eu não estava conseguindo sair pra caminhar Ele falou Tá, eu não quero desculpa Que agora no calor Você não está saindo pra caminhar E vocês sabem Que dia de domingo Eu gosto de ir ao parque Vou deixar o link aqui Na descrição do vlog Só que ele falou pra mim Que se eu passar pra caminhar Um dia só na semana É melhor não sair Que eu posso até passar mal Então ele falou assim Que o ideal é que eu tenha uma rotina De pelo menos 20 minutos A meia hora Todo dia de caminhada Então gente Vou começar a intensificar isso De caminhar De me movimentar De fazer exercícios Pra tentar manter o peso Já que eu estou seguindo a dieta Da diabetes gestacional O que mais que ele me passou Pediu também o ultrassom morfológico Eu falei pra ele Que eu quero fazer o Já o teste O ultrassom Pra saber o sexo do bebê Ele falou que Se eu fazer a partir de hoje Provavelmente eu já consigo ver Até antes E ele ficou muito feliz A minha pressão Ele tirou o estar normal Ele olhou todo Ele me pesou Ele mediu a minha barriga Ele me examinou Totalmente Ele viu O coração Ouviu o coraçãozinho Do bebê Junto comigo E ele falou Pra eu continuar assim Me alimentando bem Caminhando Pediu o ultrassom Né E ele disse Que se eu continuar assim Eu tenho possibilidades Totais De ter o parto normal Se Deus permitir Dessa forma Se não acontecer Nada diferente Do previsto Então eu fiquei Muito feliz Marquei a consulta Para aqui um mês Por enquanto As minhas consultas Estão sendo Uma por mês No posto de saúde Conforme vai avançando Pro final da gravidez Isso vai ficando A cada 15 dias Se eu não me engano Mas por enquanto Eu estou passando A cada 30 dias E consegui pegar Algumas seringas Lá no posto de saúde Na hora da saída Para continuar A minha aplicação Da insulina Que eu pego Esses insumos No posto Gratuitamente De seringas A insulina Eu tenho pegado Na farmácia popular Gratuita também Certo? Então é isso Que eu queria compartilhar Com vocês Espero que vocês Tenham gostado Qualquer atualização Médica Eu venho trazer Aqui para vocês E gente Muito feliz Vamos dar início Agora a esse Quinto mês De gestação Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Se inscreva no canal Rumo aos mil inscritos